A vítima sou eu, usaram inteligência artificial para dar golpe e vender produto que não existe a R$ 200, celulares e tablets. Vamos ver, vai. A história está pronta, solta. Vamos lá. A Patrulha do Consumidor está chegando na divisão de crimes cibernéticos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Hoje, a vítima sou eu. Fizeram um vídeo e colocaram nas redes sociais dizendo que eu teria movido uma ação contra a Polishop e que a Polishop teria sido condenada a vender celulares a R$ 200, celulares e notebook. As duas coisas. Vamos ver o vídeo? Já está, está decidido pelo Ministério da Justiça através do processo administrativo. Acabou de sair a condenação e venho informar a vocês que a Polishop foi obrigada pela Patrulha do Consumidor em um processo movido em São Paulo a vender notebook e celular a um preço fixo de R$ 200. Isso tudo porque a Polishop vendeu um ano de celulares sem garantia. Isso é uma prática abusiva. Então vamos nos juntar, aproveitar esse processo que a Patrulha do Consumidor venceu em benefício da sociedade brasileira. Eles vão ter que vender celular e notebook porque aqui não é bagunça. E aqui no Brasil tem lei. Então eu aconselho você, cidadã e cidadão que quer um celular novo, clique no link abaixo e desfrute dessa conquista que conseguimos especialmente para você nesse início de ano. Um abraço do Celso Russomano. Como deve ser, eu estou tomando todas as providências na forma da lei. Se acontecer com você, você precisa fazer um boletim de ocorrência, pedir a instalação de inquérito policial e mover uma ação cível e buscar quem é que está recebendo o dinheiro da prática de estelionato. Então nós já temos a empresa de pagamentos que está recebendo o dinheiro e todas as providências vão ser tomadas contra ela também. Eu estou chegando aqui na divisão de crimes cibernéticos, vou conversar com o delegado de visionário, que é o Carlos, e ele vai dizer para a gente o que vai ser feito. Vamos lá. Dá licença. Carlos, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, pode receber. Já temos aí o boletim de ocorrência, né? Estou falando de fazer o registro aqui, então está registrada a ocorrência em que foi feita a utilização indevida da sua imagem, na tentativa de se criar uma falsa expectativa de que produtos estavam sendo vendidos muito abaixo do preço de mercado. O que é pior é que a Polishop, do Carlos Apolinário, nem vende celular, muito menos notebook. Olha que absurdo. Então, eles estão se aproveitando de uma afirmação falsa e enganosa para cometer o crime de estelionato. E utilizando-se de imagem de pessoas públicas, como é o seu caso, utilizando-se de empresas que são sérias no mercado, como é o caso da Polishop, nesse caso aqui especificamente. A Folha de São Paulo também que encabeça a notícia falsa, né? Com certeza. Então, aqui está o registro da ocorrência, nós já mandamos para o nosso centro de inteligência cibernética para fazer o rastreio e a localização desses criminosos. E fica aqui sempre o nosso alerta, né? Não existe facilidade, não existe preço muito abaixo do mercado. É sentença que condene loja a vender determinado produto a um preço muito irrisório. Isso literalmente não existe, gente. A justiça não faz isso. É importante que você saiba. Então, se alguém está dizendo que alguém foi condenado ou que é produto que foi apreendido pela Receita Federal, é golpe. Com certeza é golpe e você vai jogar o seu dinheiro fora. Na dúvida, gente, sempre considere que você está diante de um golpe. Agora, esse pessoal aí vai pagar a conta, viu? Vai usar pessoa pública, vai pagar a conta com certeza absoluta. A gente está com alguns casos semelhantes ao seu em andamento. A inteligência artificial é uma realidade dos dias de hoje. Ela vai ser aprimorada, ela vai avançar. Então, o que o consumidor tem que fazer? Na dúvida, cheque o site da empresa. Na dúvida, vá até as redes sociais da personalidade que está fazendo aquela divulgação. Porque essa é a maneira mais rápida e segura que você tem de checar se você está pronto a cair num golpe ou não. O Dr. Carlos está dizendo aqui uma coisa importante. Está com dúvida? Procura a empresa, o site da empresa, o site oficial, para ver se de fato existe aquela promoção. Vai atrás da pessoa pública que está sendo usada. Geralmente são formadores de opinião de internet hoje em dia. Os blogueiros, aqueles que fazem sites, etc. Vai atrás, pergunta para eles na própria rede social para saber se de fato aquilo que está sendo anunciado é verdadeiro para que você não caia num golpe. Porque é um depósito que você não vai ver o dinheiro mais. Com certeza absoluta. Certo? É isso aí. Obrigado, viu? A orientação é ótima. Eu acredito que vai ajudar bastante gente a evitar caindo em golpes. Eu não posso dizer que está bom para ambas as partes, né? Com o boletim de ocorrência e minha imagem sendo usada. Mas a gente volta com esse caso. Celso Consomano, a Patrulha do Consumidor. Obrigado.